Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma live da JPI Idiomas, meu nome é Valber, caso alguém esteja nos assistindo pela primeira vez, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, estamos ministrando uma live para você que está iniciando seus estudos na língua inglesa. Então, eu sempre gosto de trazer tópicos bem interessantes que, geralmente, os alunos de níveis mais básicos não compreendem tanto ou têm alguma certa dificuldade devido à limitação natural do vocabulário, porém, sempre explicando de maneira bem simples, utilizando vocabulário e estruturas mais básicas para uma melhor compreensão de todos vocês, alunos. Já nas sextas-feiras, o professor Alisson está ministrando lives para os alunos de níveis um pouco mais avançados, o pessoal que já está em nível intermediário, avançado. Então, as estruturas, a abordagem trazida pelo professor Alisson, nas sextas-feiras, sete da noite também, já são um pouco mais complexas da língua, ok? Então, pessoal, hoje, o tópico que eu vou trazer para vocês são words with multiple meanings, palavras com múltiplos significados, ok? Toda live, tanto na quarta quanto na sexta-feira, nós fazemos um sorteio de um livro. Então, o livro de hoje é uma história muito bonita, é essa daqui. Eu não sei se a visualização para vocês aí, se está invertida, pessoal. Se tiver, me informa aí no chat, que tem pessoas me auxiliando aqui no chat, tá? Mas, o nome do livro é The Little Match Girl. The Little Match Girl. Não sei se está invertido aí para vocês, pessoal. Está invertido aí, pessoal? Ou não? Para mim, está invertido. Aqui, talvez seja para vocês também. Olha só, pessoal. The Little Match... Está invertido, sim, não é? Ok. Então, já vou começar aqui. Esse livro foi escolhido para essa live de hoje. Por quê? Porque a palavra match é uma palavra de multiple meanings, uma palavra de múltiplos sentidos. Acredito que vocês aí... Pronto. Tem pessoas me dizendo ali já que está invertido no chat. Ok, pessoal? Match. Match significa alguma escolha. Então, se você está assistindo um jogo, você pode chamar aquele jogo ali, aquela partida de match. Hey, I'm going to watch a match tonight. Ok? Uma partida entre dois times é um match. Ok? Outro sentido da palavra match, para quem é aluno, aluno nosso, já é bem familiarizado com essa palavrinha aí, match, em exercícios. Match column one with column two. Match the numbers with the letters. Então, match é relacionar, ligar uma coisa com a outra. Isso é match também. Ok? Só que no livro aqui, match, na verdade, são fósforos. Os fósforos que você acende para ligar um fogão, fazer uma fogueira, ok? Match. Eu não vou dizer se é um livro feliz ou se é um livro triste, porque, dizendo isso, talvez eu dê um spoiler aí para vocês. Só digo uma coisa. A história é muito legal de se ler, é muito bonita, muito bela a história. Então, o vencedor aí do sorteio de hoje vai ter uma excelente leitura durante a semana aí. É um livro, pessoal. Olha, tem cuidado para eu não mostrar a última folha aqui para vocês. Espera aí. Vou mostrar as primeiras aqui. Então, é um livro ilustrado. Eu sempre, nas quartas-feiras, eu trago livros ilustrados, porque a ilustração ajuda aí para você que está começando os estudos na língua inglesa, ok? Então, é um livro todo ilustrado. Vou mostrar de longe aqui para não dar spoiler nenhum aí, tá? Só para vocês verem aqui o tamanho de informação que tem em cada página, ok? São poucas informações. Então, do lado direito das páginas, geralmente, vem exercícios. Então, o texto mesmo vem pouquinho aqui, tá certo? Algumas páginas vêm dos dois lados, outras não. Outras vêm de um lado só aí. Pronto, essa aqui vem dos dois lados. Ok? Mas, pouca informação no texto. Vocabulário simples para você que está iniciando aí o estudo na língua inglesa, ok? Para participar, pessoal, é super simples. É só escrever aí no chat. I want to participate. Deixa eu ver se... Pronto, está sendo escrita aí a mensagem para vocês agora, tá certo? É só escrever aí no chat. I want to participate. E esse livro pode ser seu hoje no final desta live, ok? Então, vamos lá, pessoal. Já passei algumas dicas aí sobre a palavra match para vocês, não é isso? Que tem três, além de outros significados, mas três significados principais. Então, na live de hoje, eu vou começar com a palavra season. Que alguns de vocês talvez já tenham assistido um pedacinho dessa aula de hoje, não é? Com a palavra season, um vídeo que foi divulgado aí via Instagram e Facebook. Então, season... Sim, antes de eu começar, deixa eu esclarecer uma coisa para quem está nos assistindo pela primeira vez. Durante as aulas, eu vou utilizar bem mais inglês do que português. Essa é uma das formas que nós ministramos aulas na JPI de Homens. Nós usamos o inglês para explicar o inglês. Mesmo nos níveis mais básicos, isso já vai estruturando frases e estruturando na mente dos alunos, compreensão auditiva. Então, isso é muito importante. Então, caso você não compreenda alguma coisa que eu fale, pode escrever para mim aí no chat que eu estou acompanhando aqui, tá certo? Então, vamos lá. Em inglês, ok? So, season, in this first example here, have you ever watched an entire season in one day? Have you ever watched an entire season in one day? I have. Talvez alguém aí não esteja familiarizado com essa estrutura aqui. Have you ever watched? Isso é o present perfect, ok? Quem já está aí no finalzinho do nível 2, para frente, no nosso curso, já conhece aí essa estrutura. Para você que está no nível 1, eu vou traduzir aí esse iniciozinho. A pergunta aí está querendo saber se você já assistiu. Ok? Have you ever... Tararã! É, você já... Tararã! Ok? So, have you ever watched an entire season in one day? So, I have. I have already watched an entire season in one day. It was... Stranger Things season 3. I watched it in one day. What about you? Have you ever watched an entire season in one day? Se você já assistiu uma... Não vou traduzir essa não, que eu acho que dá para entender aí, pessoal. Olha só. Season. If you have a season, for example, Games of Thrones. This is a series, right? So, we have season 1, season 2, season 3. Ok? How many seasons are there in Games of Thrones? Eight? I forgot. I think it's eight, right? I think so. So, have you ever watched an entire season in one day? Dependendo da série, é complicado, né? Em um dia só. Mas tem pessoas que gostam aí de assistir, watch a whole season in one day, right? So, let's move on. So, a season, as you probably know, can mean this here. This season here is the spring. Spring. Ok? Let me zoom in my video here. So, in one year, in a year, we have four seasons, right? So, spring is this season here with a lot of... The trees are green, we have a lot of flowers, right? Growing. So, this is the spring season, ok? Remember, letter G is not pronounced springy. No, don't say that. We do not pronounce the G letter at the end of words ending in ing, remember? Spring. Spring. Mais uma dica de pronúncia aí. É comum que alguns alunos coloquem um som de I aqui no início, olha. Spring. In English, we don't use this E sound when a word starts with S, ok? So, spring. Spring. Que é um teste pra você fazer com você mesmo aí em casa. Se você está pronunciando correto esse som no iniciozinho aqui, segura a garganta aí de vocês. Bota a mão assim como eu estou colocando da minha garganta. Se o sua garganta vibrar nesse S, se você disser is, percebe que vibra? There is a vibration, right? Is spring. Então, está errado o som. Precisa ser, olha, sem vibração. Spring. Spring. Ok? O mesmo vale pra star, student. Qualquer palavra começada em S e depois uma consoante, tá? Star, spring, ok? Right, let's move on. Estou vendo aí que está ficando movimentado aí já, não é? O chat. Good evening. Gildo. Mônica. Antônio. Hello, Antônio. Kelly Barrios. Hello, good evening. Raabe. Eduardo Almeida. Eu acho que Eduardo ganhou um livro já. Não foi Eduardo? Numa das lives aqui. Não sei se foi você ou se foi outro Eduardo, mas teve um Eduardo que foi um ganhador aí, de uma das lives. Fabiana. Good evening, Fabiana. Está pequenininho o zoom aqui pra mim, mas eu acho que é... Deixa eu ver se eu vejo por aqui. Pronto. Agora eu estou vendo melhor o chat aí. Ok. Alright, let's go. So, this is the spring, ok? This hot season, where we usually go to the beach. Hello, Isabelle. So, this hot season, that you can notice here, where the sun is high, ok? The sun is hot. It's called the summer, ok? Summer. Summer. The season where the leaves fall, leaves are full ice, ok? One leaf, two, three, four, leaves, leaves, ok? So, this season is the fall. In American English, people say fall. In British English, people say more autumn, ok? Autumn or fall. Both are English, ok? And the cold season is the winter, winter. This white thing here, that you can see, this is snow. The city where I live, we don't have snow here. Oh, notice. Snow. Snow. Don't say is-no, ok? Snow vibration. Snow. Ok? Hello, Karine Maria. Good evening. So, snow. The place where I live, we don't have snow here, ok? But it rains a lot during the winter season. Right. Season can also be a verb in the situation here, ok? The verb here is temperar, ok? And seasoning, all these things you can see here, these are seasonings, ok? These are temperos, ok? It's one more meaning for the word season, right? Mine. 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 Has some meanings. For example, I can say that mine here, on my sentence that I'm going to say, is a possessive adjective. Ok? So, let's suppose, this is my house here, ok? Down here, back here. So, I can say, this house is mine. This house is mine. This is my living room here, ok? This house here is mine. It's a possessive adjective. But, a mine. Look at this. Can you see this? A little creepy. This here is a mine, too. Ok? This area here, that you can see, I'm inside a mine. So, this kind of mine here, is a place where workers go there, ok? To get mineral, ok? So, the name of the activity is mining. And the people who work in a mine, they are called miners. Miners. Ok? One miner, two, three, four miners, right? Ok. Let me have my... Ok. It's better like this. So, a mine or a landmine can also be a bomb, ok? This here, that you can see, this is an explosion, ok? Boom, a bomb. So, imagine, you're going to understand what I'm going to say. In a war, some soldiers, especially in the past, ok? Some soldiers, some soldiers buried bombs. To bury is enterrar, ok? They buried bombs, so that when the enemy army was coming, and they stabbed on the bomb, so the bomb would explode, ok? So, the name of this bomb that people put underground, they buried it, it's called a mine. Ok? Mine. Alright. One more word. Date. One more word. This is the easiest one, right? This word here, date, I'm sure you know this one. Look at the sentence here. What's the date today? What's the date today? Today's date is June 17th. Today's date is June 17th. Notice that the day 17th here, I didn't put the th ending, ok? But, even if there is no th here, after the number, I have to pronounce with the th sound, Okay? 17th. Remember? Ordinal numbers. June 17th, December 1st, January 2nd, these are ordinal numbers, ok? In British English, the structure of the sentence is a little different. You say, for example, today's date is the 17th of June, the 17th of June, ok? E, depending on where you go, people are going to speak differently, ok? Isso aí, Marcos Vinicius está perguntando, ah, então eu posso falar, this cell phone, this smartphone is mine. Pode sim, você tem as duas maneiras. Você pode dizer, this is my cell phone, my smartphone, or, this smartphone is mine. As duas são utilizadas, Marcos, ok? Então, usando o possessive adjective, como essa frase aí que você falou, ele soa mais formal, ok? Se eu disser, por exemplo, hey, this smartphone is mine, soa mais formal uma frase com essa estrutura, mas está certíssima, não tem nada de errado nessa frase não, ok? Right. Um, date can also be a romantic meeting, ok? So, for example, um, João and Renata are going to have a date next Saturday, ok? They are going to have a date. So, a date in this sentence is a romantic meeting, ok? Between a couple, ok? So, um, but we can use, um, date in a similar context, ok? I can say, for example, let's suppose you invite me to go to somewhere and they really want to go there. Let's say, um, to watch a movie, ok? Say, hey, Valber, uh, let's watch or, or let's see that movie tomorrow. And then if I say, ok, I'll be there, it's a date. So, it's a date, in the second example now, it's not a romantic meeting, ok? I'm just saying that I will be there, I'm emphasizing that I really, really want to be there, ok? And date can be, uh, this fruit here, ok? Do you know the name of this fruit here? Quem souber aí, coloque aí no chat, pessoal, o nome dessa, dessa fruta aqui, ok? Eu digo em alguns segundos. So, um, you can say, for example, I love date, or I love date fruit, ok? Uh, the name of the tree is date palm, date palm, ok? The name of this fruit here is Tamara, right? Isso aí, Rabi, Tamara, isso aí. Right, let's move on. To date, to date, uh, to date, as you can see here, up here, it means up to the present time. Ok? So, let's see the example. This is William's best work to date. Let's suppose this guy here is William, ok? So, William, according to the photo here, maybe he produces films, ok? Maybe he's an actor, I don't know, but I think he's a filmmaker. He makes, he produces films, ok? And after I watch his movie, the film that he made, so I can say, hey, this is William's best work to date. What, what am I trying to say with this sentence? I'm saying that, um, William started to do, to make films in the past, right? And I know some of his, um, works, ok? Some of his movies. But this one is the best. So, since he started to make films, until today, this one is his best one. That's what this sentence is trying, is transmitting, ok? This is William's best work to date, right? William, good job, William. Let's move on. To date back. To date back. It means to have existed for a particular length of time, or since a particular time. For example, in the sentence here, The Christmas tree tradition dates back to year 1510. Christmas, uh, this tree here that, uh, you can see here, with this woman and these two, uh, children here. This is a Christmas tree. Christmas, I think Christmas you understand, right? What do we celebrate on December 25th? Christmas Day, ok? December 25th is Christmas Day, right? So, uh, this tree here, this kind of tree here, is a Christmas tree, ok? So, um, the Christmas tree tradition dates back to year 1510. I'm, I'm, this sentence here, is saying that, um, this year here, 1510, is the date where, um, people started to use this kind of tree as a tradition during Christmas. Is it ok? I think you got, right? If you didn't understand, tell me, uh, write to me on the chat here, and I will explain it better. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, pode anotar aí, viu? Pessoal, deixa eu dar uma lida rápida aqui, eu acho que não tiveram dúvidas até agora não, né? Right. Hello, Emanuele, Helena, Luana, Isabel, Norival, right, Alice, Good evening. Vão escrevendo aí, viu, pessoal? Eu digo meus alunos sempre, olha, às vezes vocês precisam me frear aí, porque, é, aqui na live, como eu não estou vendo vocês, eu preciso do retorno de vocês, se vocês estão compreendendo tudo aí direitinho, tá? Em sala de aula, não, nós, como professores, já temos uma técnica de, através das expressões faciais, percebermos se o aluno está compreendendo bem ou não. Mas, numa live, não dá, eu preciso que vocês, é, coloquem as dúvidas aí no chat pra eu poder ajudar, tá bom? Jam, a new word here, jam. This first one here, is... Certo, tem uma dúvida ali, dates back, se é since, não é? Tá certo, deixa eu voltar aqui pro slide. Dates back, in the situation here. Em português, nós temos uma expressão bem parecida, que nós dizemos, tal coisa, tal tradução, data de tal ano, não é? É mais ou menos isso que date back significa aqui, tá bom, pessoal? Jam. This first one here, this first example here, is the easiest one, ok? Jam here, is traffic jam. Traffic jam. Traffic jam. So, in the sentence here, we have, last month, I got stuck in a jam for three hours. So, hello Flavio. Right. Hello Carla. So, guys, this is a traffic jam, right? I got stuck means that I couldn't move, my car was stopped, ok? So, last month, I got stuck in a jam or in a traffic jam. Both are used, ok? For three hours. One more meaning for jam. I love pancakes. I love pancakes. With raspberry jam. Here, jam is this, that you can see in the photo, ok? Raspberry, vou traduzir, pessoal, é framboesa, ok? Raspberry. So, raspberry jam, this liquid here, that you can see on the photo, is the jam. Ok? This is raspberry jam. Some people like strawberry jam, some people like raspberry jam, ok? And jam, the last meaning for jam, is to push something, push. Eu vou traduzir para quem está iniciando aí, porque é um falso cognato, ok? É uma palavra que parece ser puxar, não é? Mas, na verdade, push é empurrar, tá, pessoal? Então, olha só. Jam is to push something forcefully or with difficulty into something else. For example, he jammed all the luggages into the car trunk. This here, deixa eu aumentar rapidinho minha imagem aqui, só para apontar para o lugar correto. So, here, ok? This is the car trunk, ok? This is the trunk. So, he jammed all the luggages into the car trunk. And, we have only two more words for today. So, the first one is nail, nail. Let me zoom in here again. So, nail is, here as you can see, is a part of the body, ok? So, here are the nails, ok? Here, we have the nails, ok? Fingers, nails. Ok? So, the sentence here says, stop biting your nails. Stop biting your nails. Don't do that. I never bite my nails. I think. Alright, let's move on. A nail can also mean a tool, ok? So, these things here, let me, here, ok? Where you can see. These are the nails, ok? So, how many nails are there in this photo? Can you count here? How many nails are there, here, in this photo? I think, around 10, right? And, nail can also mean the verb to nail, ok? For example, the woman here, she's nailing a picture on the wall, ok? The name of this tool that she's holding. This is a hammer. It's our next word, ok? Our next word. Our next word. So, hammer. What's she doing with the hammer? She's nailing, ok? Because she's doing, using the hammer to fix a nail on the wall. Ok? So, she's nailing a picture on the wall. Ok? So, you nail, a nail, right? Hammer, our last word. Hammer is this tool here. Ok? I have a metal hammer. This is a hammer. And, hammer can also be the verb, the action of using a hammer. Ok? So, he's hammering. Ok? Alright. Ok. Pessoal. Para quem chegou depois, nós vamos sortear agora esse livro aqui. É um livro fantástico. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Pessoal, o livro é esse daqui, olha. The Little Match Girl. Ok? The Little Match Girl. Então, essa é uma história muito bela. Ok? Quem ganhar esse livro vai ter uma excelente leitura. Tem uma pessoa me auxiliando aqui para fazermos o sorteio. Preciso só confirmar com ele se está tudo correto aqui para que o sorteio possa ser feito. O professor Alisson está me dando essa grande ajuda aqui. Deixa eu me comunicar com o Alisson aqui. Alisson, pode ligar. Pronto. Alisson está dizendo que está ok. Deixa eu compartilhar minha tela aqui então. Vamos lá. Só um minutinho, Alisson. Segura aí, Alisson. Pronto. Então, aqui estão as pessoas que estão participando do sorteio. E aí, Alisson, pode clicar aí, Alisson, para descobrirmos quem vai ser o ganhador ou ganhadora desse livro aqui. Alisson vai colocar para você aí o... Alisson vai colocar para você aí o... O e-mail para você entrar em contato conosco, Raby. Ok? Então, basta enviar seus dados para... Alisson, eu não sei se Alisson já colocou lá no chat. Qual é o e-mail que você precisa escrever. Pessoal, muito obrigado pessoal pela participação de todos vocês. Eu venho dizendo isso já há alguns dias. Está próximo do momento onde teremos lives para você que está achando um pouquinho complexo essas aulas por estarem sendo ministradas totalmente em inglês. porque elas beneficiam um pouco quem já começou a estudar. Porém, você que realmente está precisando começar a estudar, eu entendo que essas lives são um pouco puxadas, não é isso? Então, estamos pertinho pessoal de criar lives para você que quer lives bem mais simples, com vocabulário ainda mais simples do que esses que estão sendo apresentados aqui na quarta-feira. Ok? Então, Raby, aguarda só mais um pouquinho, Raby. Raby, você vai amar esse livro, Raby. Muito bom, história muito bela. Quando você ler, comenta aqui, Raby, no chat da próxima live, o que você achou aí do livro, tá bom? Dependendo de onde você mora, talvez não esteja aí ainda antes da próxima live. Vai depender do serviço de entrega, mas vamos entregar o mais rápido possível para você, tá bom, Raby? Ok, pessoal. Muitíssimo obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. A Alisson já colocou ali o endereço que você precisa escrever para a gente, Raby, com os seus dados, ok? Então, pessoal, nós nos vemos na próxima quarta-feira, sexta-feira agora com o professor Alisson. Não faltem, vocês vão aprender muita coisa na live de sexta-feira agora, ok? Goodbye, guys. See you.